Cada partida que passa, o nosso novo esquema, porque a gente fica bem protegido e a gente tem a força de sair quando a gente tem a bola. Então, mais uma vez, hoje, taticamente, a equipe serve muito bem. A gente sabia já das jogadas principais do Cruzeiros, que eram pelas pontas e cruzamentos, muitos cruzamentos na área. Tanto é que se você for ver o scout, o Cruzeiro cruzou mais de 30 bolas. Isso a gente já sabia, a gente tentava evitar ao máximo, mas a defesa também se viu bem. Não só a defesa, né? Outra elogia também que eu queria fazer, que eu pedi inclusive para o grupo, eu bati palmas para o grupo todo no vestiário, mas eu pedi para o grupo bater palmas para o Soares, que hoje, mais do que nunca, ele deu um exemplo, principalmente para a garotada. É um cara de um caráter muito grande, um cara que gosta de ganhar, gosta de jogar. Ele estava com muitas dores musculares, ele quase não entrou em campo, entrou praticamente num sacrifício. E isso foi importante, a presença dele dentro do campo, inclusive ele fez a jogada do gol. Então, ele também, mais do que ninguém, está de parabéns, porque ele superou em termos de dores, nos ajudou. Ele é um exemplo para o grupo dentro do campo. Está todo mundo de parabéns, acho que mais do que nunca também o nosso torcedor que apareceu aqui, o nosso torcedor que está no Brasil todo, lá em Porto Alegre. Até porque parece que o Grêmio nunca tinha eliminado o Cruzeiro aqui no Mineirão, né? E muita gente falou quando nós pegamos o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha pego o adversário mais fácil, né? As pessoas esquecem, né? Quando eu falo besteira, a gente não esquece. Aliás, ultimamente as pessoas têm criticado o Grêmio, mas nem criticado, mas têm colocado os placares bem antes das partidas, né? A única coisa que eu peço é que aí é a imprensa no Brasil todo, que respeite um pouquinho mais o Grêmio. Renato, a última vez que o Grêmio esteve aqui em Minas Gerais, foi aquele jogo do Brasileiro. Foi uma pressão danada, só que foi uma independência e ficou nítido naquele dia que o Grêmio sentiu o bafo do torcedor. E era a preocupação do torcedor gremista, a minha preocupação aqui também. E eu queria que falasse sobre essa conversa com os jogadores, porque seria o Mineirão, mas o bafo seria igual. E outra questão, aproveitar aqui, hoje pode fazer mais uma pergunta. O Cuiabã chamou muito a atenção essa tua decisão, mas eu vejo que não é de hoje que você vem dando essa confiança para o jogador. Eu acho que em termos de torcida, seja na Independência, seja no Mineirão, a torcida do Cruzeiro é muito grande, é muito forte. Como qualquer outro adversário, a gente sabe que quando a gente joga na casa do adversário, tem bastante pressão por parte do torcedor. Eu acho que o jogador tem que se sentir feliz quando ele entra em campo, a arena nossa está sempre com um grande público também. E quando a gente joga fora de casa, a torcida adversária tem praticamente um grande número também. Mas o jogador tem que se sentir feliz. É melhor você jogar para 30 mil, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, do que você jogar para 2, 3 mil pessoas. Então, isso motiva ainda mais os jogadores, só falei para eles, para eles ficaram enfocados os 90 minutos, coisas que eles fizeram e ficaram e fizeram muito bem. O gramado não estava nas melhores condições, o gramado do Mineirão já tinha visto o jogo de domingo entre Atlético e Palmeiras. E nós sabemos que nós vimos encontrar dificuldades com o gramado também. Mas faz parte, eu acho que o mais importante de tudo é que nós conseguimos o objetivo onde muita gente não acreditava. Enquanto o Cuiabano, o Cuiabano vem recebendo as oportunidades, porque toda vez que eu preciso dele, ele tem entrado, tem nos ajudado. Então, para ter sido surpresa para alguns, ele ter começado o jogo de hoje, não. Foi por mérito, pelo que ele fez contra o Atlético Paranense. É o que eu falo, a gente fica muito forte em termos de marcação e a gente tem a força dele no momento que a gente recupera a bola. Renato, a vitória de hoje consolida o teu esquema contra os zagueiros e essa forma do jeito de jogar. Será assim o Grêmio, principalmente nos jogos decisivos, partidas que virão? Pode ser. Eu reinventei o Grêmio, podemos dizer assim, em termos desse novo esquema. Até porque eu não tinha aquele jogador de velocidade. Eu sempre falei para vocês que muitas vezes as pessoas acham que três zagueiros da equipe fica defensiva. Nem sempre, depende do que o treinador coloque em campo e passa para os seus jogadores. Então, nesses últimos três jogos, o Grêmio foi muito bem com três zagueiros. Mas vai me perguntar, vai ser sempre assim? Não, não sei. Talvez não. Talvez sim. Vai depender muito do que a gente precisa. Vai depender muito dos jogadores que podem chegar na abertura da janela. Mas o mais importante de tudo é o momento. O momento, o time tem se comportado muito bem. Todo jogador que entra, ele entra muito bem. Eu acho que o grupo está se identificando cada dia mais, está se consolidando, está pegando uma confiança muito grande. E isso que é o mais importante. Independente do esquema, eu acho que o mais importante de tudo são os resultados que a gente tem buscado e a gente tem conquistado. Renato Magranaute. Sequência de três jogos, três vitórias, um esquema de três zagueiros. Agora, uma partida importante contra o São Paulo, domingo na Arena, quatro horas da tarde. O que o torcedor que deve lotar a Arena pode esperar desse time do Grêmio? O que o torcedor pode esperar é essa entrega. Essa entrega que o time vem tendo. Essa determinação, essa vontade, esse agarro. Isso que eu passei para o grupo agora também, após a partida. Eu falei, o torcedor do Grêmio gosta disso. Você vê que a gente está jogando no esquema com três zagueiros. A gente não tem muito tempo para treinar, mas o pouco tempo a gente tem treinado bastante. Tem passado bastante vídeo, o pessoal tem entendido. E eu acho que o torcedor está muito feliz pelo que esse grupo vem apresentando. Principalmente nos últimos três jogos. Não só pelo esquema, mas pela entrega. Taticamente, a equipe tem se comportado muito bem. Tem dado poucas oportunidades para o adversário. E toda vez que a gente pega a bola, a gente procura jogar. A gente sai com velocidade. Apesar de não termos aqueles jogadores de velocidade. Então, o grupo tem se comportado bem. Você vê que desde o Granal eu mudei alguns jogadores contra o Atlético Paranaense. Hoje, praticamente, mudei mais alguns jogadores. E a equipe tem se comportado bem. Então, eles entenderam muito bem o nosso esquema. E o que o torcedor pode esperar é isso. Principalmente, o que a gente apresentou nos últimos três jogos. O que a gente pode esperar do torcedor, naquele lote Arena domingo, para nos incentivar, porque é um jogo importante pelo brasileiro. Um jogo contra o São Paulo. Tem todo o nosso respeito. Mas, nós temos uma grande oportunidade, se a gente conseguir a vitória, com a ajuda do nosso torcedor, é lógico, de a gente dormir no próximo semana no G4. É, Matheus. Renato, a construção de um time vencedor também é feita de histórias marcantes, de jogos memoráveis. E você já passou por isso nos anos vencedores. Um jogo como esse, uma classificação dessas, desse tamanho, desse porte, vai ser aproveitado por você também dentro do vestiário. Pode ser considerado uma virada de chave dentro desse processo de reconstrução que você e o presidente Guerra estão fazendo dentro do treino? Eu não gosto de usar a palavra virada de chave. Eu posso falar para vocês que a gente está colocando o clube de novo nos trilhos. A gente sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldade no início do ano, principalmente em termos de parte financeira, em termos de dinheiro para contratar. Nós contratamos os bons jogadores, mas dentro daquilo que o clube poderia. E mesmo assim, foi com muito sacrifício. A gente sabe que a gente precisa de mais de duas, três peças. Mas o importante é que, desde o início do ano, o Grêmio ganha estadual, ganha a Recopa, ganhamos os Grenais, que tem uma rivalidade muito grande. Estamos muito bem na Copa do Brasil. Então, sempre que o presidente Guerra e a diretoria puder me dar alguns reforços ou reforços, é para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chance a gente tem de conquistar alguma coisa. O objetivo é esse. Nós estamos em duas competições dificílimas, onde todo mundo busca também o título, tanto da Copa do Brasil como do brasileiro. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Então, a gente tem muita coisa ainda para resolver dentro do clube, para fazer dentro do clube. E é por isso que a gente sempre pede o apoio do sócio, que fique sócio do clube, para nos ajudar, para nos apoiar. Até porque o clube está passando por um momento, você sabe disso, um momento financeiro não muito bom, entendeu? Somente com as conquistas dentro do campo, e a gente pode começar a resolver também o problema financeiro. Boa, Iba. Renato, você já falou mais de uma vez que você gosta do seu time com a posse de bola. e, certamente, você passa isso para os jogadores. O Grêmio conquista a terceira vitória seguida com menos posse de bola. Como é que isso foi para que você colocasse isso na sua cabeça também nesse momento e colocasse para os jogadores, que teriam o momento de não jogar com a bola no pé? Sem boa pergunta, mas o mais importante de tudo são os resultados. Até porque a gente está nos últimos três jogos, três vitórias, com um esquema totalmente diferente. A gente não está tendo muito tempo para a gente treinar. A gente tem encontrado, a não ser no Grenal, nós jogamos num gramado sintético contra o Atlético Paraníseo, que nós não estamos acostumados com vários jogadores diferentes. Hoje, o gramado não proporcionava muito esse toque de bola. Você pode falar que o Cruzeiro teve 70% de posse de bola, 70 e poucos, mas 70 e poucos praticamente no campo deles. A gente procurou se defender mais hoje do que jogar. Eu acho que o mais importante de tudo, principalmente se tratando de Copa do Brasil, eu falo para o meu grupo, vocês precisam aprender a sofrer. A gente tem sofrido, mas a gente tem conquistado os resultados. Isso que é o mais importante. Entre jogar bonito e ter um resultado, eu prefiro ter um resultado. Se a gente puder jogar bonito, tudo bem. Bonito, como digo, tem no posse de bola. Mas na Arena é um jogo totalmente diferente. Falta a repetir, a gente teve dificuldades com esquema diferente, com jogadores diferentes contra o Atlético Paranense, a grama diferente. Hoje, aqui, o gramado, infelizmente, muito ruim, entendeu? Muito ruim, a pressão muito grande também do adversário. Mas aí, entre a posse de bola azia e o resultado, lógico que é importante o resultado, mas o meu grupo está aprendendo já alguns jogos a sofrer. E no futebol, você precisa sofrer também. Você conquistando o resultado, não tem problema nenhum. Vamos sofrer, mas vamos conquistando as fases. O Renato, você falou sobre o gramado, não tem problema nenhum. Deixa eu ir. Renato, lá no início do ano, quando o Grêmio foi campeão gaúcho, eu te fiz uma pergunta sobre a tua preferência e tu não te tubiou. Tu falou que queria ganhar o Campeonato Brasileiro, porque ainda não tinha vencido como técnico do Grêmio. Mas a diferença de jogar uma Copa sempre é grande, né? Sempre tem esse DNA copeiro do Grêmio. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre como trabalha dentro do vestiário para esse tipo de jogo, porque a torcida vem junto e muda um pouco a forma de jogar. Eu falei que eu estou solou para ganhar um Campeonato Brasileiro porque como treinador eu não ganhei, ganhei como jogador. Mas é lógico, eu não vou esquecer a Copa do Brasil. A gente vai sempre brigar tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. O objetivo é esse. O Grêmio está entre as oito melhores equipes do futebol brasileiro na Copa do Brasil. A gente não vai esquecer. Só que agora a gente precisa virar a página. Agora nós temos aí 45 dias, se eu não me engano, de Campeonato Brasileiro. Depois a gente volta a pensar na Copa do Brasil. E aí eu volto a lembrar na Copa do Brasil. Eu tenho a Copa do Brasil como jogador, eu tenho a Copa do Brasil como treinador. Se está ali, a gente vai brigar. A preferência é pelo brasileiro, mas a gente jamais vai deixar de correr atrás da Copa do Brasil. Pode ter certeza até porque ganhando a Copa do Brasil, você encurta bastante o caminho para chegar na Libertadores o ano que vem. E o nosso objetivo é o Grêmio voltar da onde ele nunca devia ter saído, que é a disputa da Libertadores. Renato, você falou sobre saber sofrer. O Kahneman e o Bruno Alves falaram ali na Cidade de Grêmio sobre isso também. O Bruno Alves até brincou que no Vestiar eles têm uma brincadeira de falar que o Grêmio é copeiro. Mas como que você passa isso num pré-jogo, numa preleção para o jogo de mata-mata, para esse saber sofrer o time do Grêmio? É sempre uma partida de 180 minutos que eu falo para vocês. A gente respeita o adversário, mas a gente tem que jogar. Eu sempre falo para eles. Jogue com confiança, com tranquilidade. Jogue felizes, mas com responsabilidade. Se tiver que sofrer, vamos sofrer. No futebol você tem que sofrer também. Não adianta só jogar bonito. Nós não temos um grupo de 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Nós temos um grupo que gosta de aprender a sofrer, digamos assim. E o futebol é necessário você sofrer também de vez em quando, porque a gente tem que valorizar também sempre o adversário. Mas o mais importante de tudo é que eles estão aprendendo, mais do que nunca, a sofrer. Quanto ao Kahneman, eu particularmente, eu sofri muito mais com ele, né? Porque eu nunca sei quando ele vai acabar uma partida. Você acha a bandida? Renato, o último que você falou, você falou sobre o gramado do Grêmio. Estava em condições piores do que você imaginava no primeiro momento. Eu, inclusive, até chegou a chutar o gramado. Como foi esse domicilio, só um protesto errado aí? Eu já esperava o gramado, infelizmente. Infelizmente, o gramado do Mineirão. Eu vi o jogo domingo do Atlético contra o Palmeiras. Eu já tinha falado para o meu grupo, olha, nós vamos enfrentar um gramado ruim, que eu já vi o jogo do Atlético contra o Palmeiras. E vamos torcer para que não chova. Porque se chover, a coisa vai ficar pior ainda. Tudo bem, vai ficar ruim para a gente, vai ficar ruim para eles, entendeu? É a tal do show, né? Infelizmente, que fazem nos estágios. Fazer o quê? Passamos por cima disso tudo. Quem passou por cima do Atlético Paranês, lá no Paraná, naquela grama sintética também, faz parte. A gente gostaria de encontrar. E aí entra também o tal da posse de bola, no momento que você encontra um gramado bom. Infelizmente, o Mineirão não está nas melhores condições. Bem pelo contrário. Não só o Mineirão, eu tenho visto alguns jogos aí no Brasil todo. Eu tenho visto alguns gramados bastante castigados. Mas voltando só um pouquinho para o jogo, tenho que dar os parabéns para o árbitro, que na minha opinião ele foi muito bem. Inclusive, no momento que ele deu o nosso segundo gol, não pode passar em branco não. Ele falou, eu vi lá de fora que ele falou que não foi nada. E realmente não foi nada. Aí a gente vai para o VAR. Aí o VAR chama o árbitro. Eu já vi de vários ângulos, de todos os ângulos possíveis, e não foi absolutamente nada. O gol foi legítimo. Se alguém falar que foi falta no lance, eu só gostaria que essa pessoa me falasse aonde aconteceu a falta. Porque eu vi de todos os ângulos, o Cuiabano nem sequer encostou no adversário. Ele caiu sozinho e o gol foi legítimo. Mas é que eu falo para vocês. Aí entra o VAR, o VAR gosta de apitar o jogo. E muitas vezes, no meu entendimento, o único erro com árbitro que teve foi esse. Ele está vendo a imagem, não é porque o VAR chama o árbitro do jogo, que ele tem que mudar a opinião dele. Ele não deveria ter mudado a opinião dele. Porque não foi absolutamente nada. E eu sou um cara justo. No momento que eu acho que foi falta, eu vou falar, foi falta, o VAR estava certo. Só que tanto o árbitro na hora não viu falta, que não foi, eu gostaria de perguntar para quem estava no VAR hoje, aonde que eles viram falta no lance. É simples, tem que perguntar para essas pessoas também, aonde que você viu falta no lance. É muito simples, chama o árbitro, aí muitas vezes o árbitro vai lá, muda a opinião dele, que não tem que mudar a opinião dele, ele tem que ir lá olhar, ver, foi falta, ele dá, muda a opinião. Não foi falta, dá o gol. E o gol foi legítimo. Mas esse tal de VAR realmente nem com as ferramentas se dão bem.